O fim desse mistério que intrigava a região desde o mês de março, que era o desaparecimento de um agricultor aqui da vizinha cidade de Mutuca. E ontem uma denúncia anônima acabou levando a polícia aqui de Araraquara a um canavial onde foi enterrado o corpo dessa vítima. Agora a informação que a Nancy e o Luiz e o Fernando passam é de que essa vítima foi assassinada por três jovens entre 18 e 24 anos. Vamos então à história. Fim do mistério. Finalmente foi encontrado ontem o corpo do agricultor desaparecido desde maio deste ano. Ele estava enterrado em um canavial próximo à estrada que liga Mutuca a Bueno de Andrada. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local. Foram presos três jovens entre 18 e 24 anos, moradores do assentamento Monte Alegre 4 aqui em Araraquara, que confessaram o crime. Uma briga em um forró teria motivado o crime. Uma perícia no corpo irá revelar a forma como agiram os infratores. Os envolvidos responderão por homicídio qualificado com penas que variam de 12 a 30 anos de prisão. O último registro de homicídio em Mutuca foi em 2004. A cidade possui um dos mais baixos índices de criminalidade do Estado. Nesse ano, as ocorrências se limitaram à lesão corporal dolosa seguida de furtos, além de um roubo, um tráfico de entorpecentes e um furto de veículo. Tá aí, portanto. Quer dizer, como o Luiz disse, né Luiz? É o fim do mistério. Agora, Ari, você que também acompanhou o caso de perto, viu? A informação que eu tive, viu, é que a polícia, ao, logicamente, chegar ao local onde o corpo estava escondido, acabou encontrando uma cena tétrica, uma cena realmente deprimente, porque parece que o corpo da vítima teria sido esquartejado. E na polícia, os três jovens teriam, que são suspeitos até agora, né? Mas eles teriam, parece que confessado, que realmente seccionaram, quer dizer, esquartejaram o corpo da vítima para poder transportá-lo em uma moto. O Ari, você acompanhou o caso de perto, realmente essa declaração foi dada ao delegado de polícia pelos três elementos? Bom dia, Ari, bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia a toda a equipe do Jornal da Cidade, bom dia a você, ouvinte e morada. Daí, em depoimento, um dos suspeitos admitiu o assassinato e disse que dividiu o corpo da vítima com um facão para facilitar o transporte em duas motos. Todos estão com prisão temporária de 30 dias e foram conduzidos à unidade de São Carlos Madalena. Tá aí, portanto, então os três, os dois, os três, né, estão aí. Agora, o Ari, parece que é de 18 a 24 anos, né? Então, o menino que acabou de completar 18 anos, completou recentemente e já está envolvido aí numa situação como essa. Como o Luiz disse, se cumprimentou juntamente com o Fernando, parece que tudo começou com uma discussão banal dentro de um forró, dentro de uma casa noturna onde estava havendo um baile. Quer dizer, olha só, dessa banalidade, a violência que acabou virando. Então, a gente fica realmente assustado com tudo aquilo que está acontecendo. Portanto, finalmente o caso acabou sendo elucidado, esclarecido, porque ganhou, inclusive, maior notoriedade, porque Mutuca é uma cidade muito tranquila, né? Tanto é que você percebe que parece que desde 2004 que nós não temos um homicídio na cidade de Mutuca. Quer dizer, esse homicídio acabou, logicamente, vamos dizer, assanhando a curiosidade da população e, logicamente, reforçando o mistério em torno do desaparecimento de agricultor. Nunca mais foi visto, não se tinha notícia, até que ontem a polícia recebeu uma denúncia anônima que o corpo estava lá e parece que a polícia recebeu não só a denúncia anônima do local onde estava o corpo, mas também os autores do crime, os autores do assassinato. É, provavelmente alguém que tinha conhecimento dessa história não suportou ficar por tanto tempo com isso guardado, né? Ou seja, é algo que você não consegue esconder por tanto tempo assim, desde maio, né? Então já se indicou o local, supostamente, onde o corpo estaria e já talvez essa denúncia anônima tenha dado informações sobre quem seriam os autores que nem se deram ao trabalho de negar a autoria.